Tchututututututu Tchututututu Valeu pelo planejo, chássio E aí, será que a gente for separado? Será? Veja a arena Quem comprou o boxe? E aí Oi, eu E aí E aí Fala, Fala, Fala Fala, Fala 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 Tem aí alguma passagem, alguma coisa? Não Tá vindo para a entrega agora? É, tô voltando pegar mais Só abre para lá ver a caixa Aqui não tem droga, né? Isso, os caras estão fazendo Aham Estão roubando Com caixinha, tá? Olha só Estão fazendo assalto com a caixinha É que tem Capão de chuva Isso é até ruim para vocês, tá ligado? Ah, com certeza Porque aí nós vamos caçar um cara E para caçar o cara Tá certo, tá certo É mesmo cara, todo jornal nacional Tá vendo o cara do iFood Já peçaram atenção? Jornal hoje Ainda mais aqui em São Paulo Assalto, quando vai ver o cara do iFood O cara tá com Com A mochila do iFood Eu vejo o cara do iFood Eu já atravesso a rua Ah, mas o Jeff está sendo preconceituoso Porra nenhuma O cara do iFood vai me assaltar É melhor eu do que eu Entendeu? Uma forma de acabar com isso É você entregar o cara É pegar ele e entregar Eu nem sei o que está acontecendo Sim, o cara está roubando o rolete E dá para quatro aí Entendeu? E tem uma caixa Eu não lembro se é iFood O que que é, cara? E a moto qual é? É uma CG CG pretinha? É... Passaram para nós São duas motos que estão fazendo Uma vermelha E a outra lembra que é Entendeu? Igualzinho a roda dele Idêntico ao meu ator do cara Já está rodando na Minha social e tudo aí Teve um cara aqui Pegou lá Ele roubando Entendeu? Aí botou... Acho que foi na... Não... Descendo em ideal Acho que foi Nossa, estou desinformado, hein Certo? Obrigado Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu O cara é safado, mano Tá louco Inclusando nossa profissão Para fazer assalto Os empregadores O bagulho é foda Tá foda mesmo Tá foda mesmo, meu parceiro Já deu aquela buzinadinha de perra Já deu aquela buzinadinha de perra Foda-se a portaria cara Você vai se mudar não? Curti muito tua live de sexta Com a galera Foi da hora Aqui no ARS Tem bastante pistas de cartícolas Que era as gaiolas Que VC falou KKKKK Porra, isso é muito foda Muito foda Muito foda Vem da onde? Hum? Vem da onde? Eu fui comprar um remédio pra minha mãe Mas não achei não Cadê o remédio? Hum? Acabei de não comprar Cadê o dinheiro? Minha mãe só Então que é o próximo dia? Não, porque minha mãe mandou a gente Me perguntar o útero Do corra lá eu fui Que porra lá? Do remédio Que remédio era? Eu perdi o corra O corra? O dinheiro O corra que ela me deu O papel O papel O dinheiro Foi, eu perdi Hum? Aham Que rúduo Meto mais É minha mãe está boxuda Sua mãe está boxuda? Tá Se a mãe tivesse para morrer Ela ia morrer né Que tu perdeu o dinheiro Perdeu o remédio Herx Tomara que ela não piore Meu tio Tinha precisando do remédio para viver Ela não gosta de banheira não Ela não gosta de banheira não Perdeu o dinheiro Perdeu o remédio Epa! O que? Epa! O que? O remédio está morto. Fez o dinheiro, fez o remédio. Epa! 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 Olha a cabeça, vagabundo! Senta em cima da mão. Essa moto é roubada. Bora, bora. Senta em cima da mão. Senta em cima da mão. Senta em cima da mão. Senta em cima da mão, bora. Senta em cima da mão, macho. Senta em cima da mão, macho. Senta em cima da mão, meu filho. Essa moto aí, você pegaram roubada aonde? Não é roubada, não. É nada. É da mãe, por favor. É da mãe, é da mãe. Senta aí os dois aí. Senta os dois. A mãe tá buchuda. É a polícia. Por favor, e porra é... Porra é o que, sr? Quando chegar lá eles... Eles... Porra, bora. E porra é o que, sr? Quando chegar lá eles... Alguém... Meu irmão, eu não posso fazer nada. A moto tá com restrição de furto e roubo. Ela falou que vai ser culpa da moto. 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 Pior, tu vai te explicar pro delegado. Se tu desce, não. E ela vai... Tu vai dizer que tu... É da tua mãe. Aí o delegado vai chamar ela. Ela vai dizer de quem foi que ela comprou. Mas agora... Agora... Tu é o dom da moto. E ela tá roubada. Então... É só na delegacia, meu filho. Chegou. Entra aí. O cara foi comprar um remédio pra mais desse. Vai perder o dinheiro. Perdeu o nome do remédio. E... O cara perdeu o dinheiro. Perdeu o nome do remédio. Perdeu o nome do remédio. A mãe tem problema de pressão. Tá bujuda. A moto é roubada. Caralho. Encontrou a moto roubada. É, né? É. Ele sempre vai tentar fugir pra... Que pariu, mané? A voz parece de Wenderson... KKKKKKKKK... O rosto do... Parece mesmo, mané? A esquerda aqui, um de rosa. Mano, não viu mais, acho. Tem quantos anos, Pia? Dezoito. Já fez dezoito? É habilitado? É habilitado? Não. Eee... E aí? Tá o nome de quem essa moto aí? Em mim. Tá em dia? É. Você não tem habilitação só. E aí? Uma multa só pra você é setecentos conto, hein? Caralho, é isso tudo? Tem esse alguém habilitado? Seu tio. Seu tio? Você achou o número lá? Sorte a toa que o empinando a gente até não viu. Arruma essa moto aí, Pia. Vai, senão ela vai despencar. É, por isso tem que tirar a habilitação, pra aprender a parar a moto. Não, Pia. Embica ela pra rua e volta a roda pro meio fio. Tudo você vai aprender na autoescola. Você gosta de dar um grau pro jeito, hein? É um grauzinho só. É, mas não rolou nem a rabeta ainda. Não, nem sei ainda. Só tô... Só uma embreagem. É, é bom parar então. Não, os polícia pegou a moto aqui. Liga pra ele lá, fala pra ele que ele tem menos de 10 minutos, a polícia falou. Senão vai recolher. Senão vai recolher. Beleza. Beleza, Piazão? Você tem CNH aí? É. Essa é a frente dele, né? Sou tio dele. Não é habilitado. Sorte dele que a moto tá em dia. Daí a gente... Dá uma goela aí que libera ainda, né? Ó. Dá pro seu tio sair com ela. Tá, ele tá aqui. Não faz isso de novo não, cara. Vai, às vezes até cai, aí se machuca. Aí vai ser pior. Só essa multa ali é 700 reais, tá? Se você tivesse tirando CNH, você ia perder a CNH ainda. Aí a cópia da multa aí, pega aí. Beleza? Valeu, pessoal. Tá liberado, hein? Estúdio suspeito. Autocicleta sem placa. A chinela vai cantar. O senhor comprou quando? Já tem... Duas semanas. É, duas semanas. O senhor comprou de quem? Comprou de... Mangabeira. Da Mangabeira. É. O senhor é da Mangabeira também? Não, né? Só trabalho ali. Qual é o nome do senhor? Sou. O senhor já foi preso? Fui, mas já... Qual o artigo do senhor? Quando eu puxava no Mato Grosso. O senhor puxava pelo quê? Fui acusado de um assalto, mas foi absolvido. Ah, tô bem. Assalto. Alguém reescorregou o crime. E a casa esta em... Senhora. Senhora me dessa bolsa só, por favor, vamos fazer uma revista na bolsa da senhora. Alô! Loucos, vamos ver montando uma oficina retrogamer. É maneiro? Pô, é maneiro, hein? Na casa cê tá andando, mano? Agora a casa cê tá me deixando puto, já. Senhora? Eu vou abrir a ferrofa. Não, qual é a arma aí? Tô... Tô armado. Não vou te dizer não, entendeu? Tô armado? Tô porque eu sofri uma tentativa de homicídio, entendeu? Tem aqui? Tem, pode abrir, pô. Falar pro senhor. Não tá? Não tem, não tem. Ser sincero com vocês. Entendeu? Caramba. Pode pegar ele? Tudo bem, tranquilo. Só pra minha defesa mesmo, entendeu? Qual é a arma que cê tem aí? É só um 38 que tem, entendeu? Certo. Tá jóia. Tá, tio, tá. Tio, bota a mão pra trás. Uhum. Tio tá preso. Tio tá preso. Caralho, moito! Também. Você é preso? Também. Segura aí. Vê Santos. Segurança, Vê Santos. Puxa a mão. Não, não, não. Deixa a mão pra trás. Fica calminho. Roupa majorada. Roupa majorada. O que é isso? Ocorre quando você subtrai o bem de alguém mediante a violação ou grave ameaça. Utilizando uma arma de fogo, por exemplo. Roupa maior armada que eu conheço esse aí. Mais um mês estamos juntos. Tudo errado, mano. Durante a patrulha o equipe é vista. O de vida está sem capacete e uma moto. Bololo bololo. Bololo. BOLOLUÇÃO! BOLOLUÇÃO! PARA PORRA! RUMBADO! FILHA DA PUTA! Tô traduzindo pra vocês! Ó BOLOLUÇÃO! Só estourando cana! Mano até pra dar fuga! Por que que acontece? O BOLOLU DA FUGA Ele pode ficar tipo 100 metros na sua frente Cê vai escutar o BOLOLO! BOLOLO É BURRO! O BOLOLO É BURRO! 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 Cabeça de minhoca frita! AVENIDA DA SAUDADE SENTIDO CENTRO! PADARIA BRASIL! PADARIA BRASIL! PADARIA BRASIL! ENTROU COM RITUCO! BURRO! 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 Eu vou buscar você na sua casa Encorta 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 Eu vou buscar você na sua casa Encorta é Encorta é Encorta é Encorta é Encorta O outro está sem paciência O outro vai dar pichuco Duas estrelas Duas estrelas Encorta é filhão É melhor para você Encorta Duas estrelas Duas estrelas Duas estrelas Passa aí Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Derruba Desconto Caça 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 Ele não vai encostar Derruba logo Aquele no muro Aí agora Um pepezinho, road hash Road hash, road hash Você vai cair, irmão É sério, para aí, velho Para Rostou ruim, voltou para o rostou ruim Paralho, três estrelas, fodeu Três estrelas, gente Quatro estrelas, já era Foi sem paciência o bagulho Quatro estrelas, fodeu Faz uma massagem nele, porra Faz um negócio, uma parada maneira Um tal de, como é que o nome, chat O quiroprata, chama o quiroprata Para ele, chama Aí chamou o quiroprata Chamou, chamou o quiroprata Chamou, chamou Acertei, chamou o quiroprata, chat Deu uma chamada do quiroprata Deu uma chamada do quiroprata forte ali Aqui é rumo, aqui é rumo Não toca em nada Então parte, está aqui na quebrada Vamos ver como está quebrada aqui a família Quem não sabe, mano Ixi, também é uma limpada Iam ver família, qual foi dessa Arma, droga, alguma coisa? Não, não, estou nas entregas Não, acabei de fazer Estou botando para a pizzaria Ih, motinha vermelha ali, hein Tá Quebrou Quebrou? Eu não consigo comprar outra ainda Que eu trabalho à noite Aí só recebo, só recebo amanhã Tá bom, vem para o projeto de reabilitação Certo Você é louco, família Quebrou os dois? Retrovisou? Poxa, eu queria saber Como foi a guilhotina que passou nele Eu tomei algum quadro, mano O coração está como sem retrovisor Isso é louco, os policiais suais, mano A família vou colocar o retrovisor, filho Vou tomar multa Será que vai dar multa? A gente vai ser ó Será que se tomar multa, eu perco a habilitação Vou ter que passar para alguém esses pontos, mano Beleza, vou tentar adquirir amanhã Já está certinho Peço desculpa aí, viu Bom serviço Tem uma É Eu vou ver se eu pego um retrovisor ali com os meninos É que ontem o menino bateu, quebrou Estava na festa Aí eu acabei quebrando um lado Não consigo comprar outra Tchau, tchau, bom serviço Você é maluco, o coração está como? Eu vou direto para casa, mano Vou pôr retrovisor, velho Ele fosse me pegar mais uma vez na noite É multa Cê é louco Ele tem a retrovisor, isso é caô, caralho Ih, ó, lá no Rio, hein Lá no Rio, lá no Sambomedros Lá no Sambomedros Ó o choque O choque é de fuzil, chat O choque, ó, a diferença no Rio, como é que é É de fuzil, bro Ó o choque Mantenha em cima da moto Brasil, tô parado aqui Como é que é, Brasil? Mantenha em cima da moto Brasil, tô parado aqui Tô tranquilo Tô gravando, tá? Eles chamam isso aí de baby, né? Fuzil baby Mas é a M4zinha, pô Fuzilzinho, baby Brasil É militar Ué? É militar Só para que eles mandam a metade na mão Fuzil, porra Ó, mano, a polícia do Rio parece os caras do Call of Duty É outro nível Mas aí você vê, pô, o cara com o iPhone 13 O oficial usa o iPhone 13, porra É 12 conto o iPhone desse Ah, mas é assim mesmo Rola toda uma entrevista Rola toda uma entrevista, caralho Nessa hora o pessoal tava vendo outro vídeo que foi abordado por outros policiais do meu batalhão Tava na praia, tu, não tá? Foi, pô, 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 pô Pira, pô É com abordagem do choque Não, 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 não Bom serviço aí pra vocês, valeu? Tamo junto A qual idade agora? 21 Só que eu tô na dúvida Porque eu estudo pra Porque eu tô na idade ainda, entendeu? Aí a f*** Polícia é mais maneiro Oi? A polícia é mais maneiro Mas assim A polícia é mais maneiro No Rio, porra Deve ser maneirão mesmo Como se estivesse jogando 24 horas por 7 COD no... No survival Poderia ser mais maneiro Oi? A polícia é mais maneiro É mais maneiro Missão real Valeu, valeu rapaziada Tamo junto aí Valeu, campeão Warzone 24 por 7, meu chato Cês tão de bobeira, meu parceiro Olha pra frente Olha pra frente Quem que é você? Quem? Você é de onde, cara? Essa moto é tua? Essa moto é tua Túpia Trencha a visca É que tá estragado Põe a mão pras costas aí Baixa a mão Abaixa a mão Põe nas costas Só dá tranco e funciona Não, é perigoso o troço não? Ficou habilitado, cara Pesado, olha aqui pra mim Essa moto sua tá atrasada Tá de acordo? Beleza? Tá com maconha Pode ou não pode? Não pode, né? Então é o seguinte Vai fazer o procedimento Que a gente tem que fazer Que vamos liberar vocês Por causa da chuva A gente vai levar vocês Aqui em cima Aqui no carro coberto Ô Piazão A moto É de 1981 Isso Ela tá com documento De 1998 Ela tá com documento É de 1981 Isso Ela tá com documento De 1998 Caraca, por quê? O último licenciamento Dela foi em 1998 Tudo bem Passou de uma época Ali o Detran não cobra mais Mas você 24 anos Devendo licenciamento Não, mas você tá entendendo, cara? Ó, fiz o enquete aí, hein? Aí também não dá, né? Rodou muito já, né? Vou, vou, vou Foi pro pátio Foi pro pátio Salve, salve Já faz nada Mas um vídeo É um monstro pra vocês aí Certo, mano? Mas um vídeo É um monstro pra vocês aí E mais na Nutella E já era Nós na atividade Vamos que vamos Fui 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 Tá ligando o celular pra gravar Tô saindo do serviço agora Saiu agora? Saiu agora Saiu agora Saiu essa moto Tá fazendo o que aí? Feito pra rua Manda a cabeça Não 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 Tava trabalhando aí? Tá, acabei de sair do serviço Você parou aqui pra quê? Entendi Pra ligar o celular pra gravar Pode desligar aqui? Tadinho, mãe Tadinho, mãe Tadinho, mãe